Salve, salve galera, o que tá falando aqui é o Luan Ocon, né? Pessoal, estamos aqui na continuação do nosso jogo NETFOR SPEED MONSTER WAND, pessoal. E galera, estamos aqui de volta com o nosso post carreira GD. Deixa eu apertar aqui a letra B. Beleza, no episódio passado, pessoal, a gente fez essas missões aqui todas, né? Fiz uma corrida de cada. Agora eu vou fazer aqui os desafios de polícia, pessoal. E lembrando, a gente já tá aqui na lista negra 1 pra gente pegar o Razor aí no desafio final. Tô louco atrás da minha BMW aí, vamos pegar ela. Só que é uma coisa, a gente tá com o melhor carro do jogo que é essa post carreira. Tem uma velocidade tremenda, né? Então, beleza, pessoal, tem que passar por 35 carros aí, dar uma colidinha com 35 carros. E a gente vai ter que fazer muita coisa aqui nessa paradinha agora, pessoal. Então, no nível 1. Eu pensei em pegar a nossa Lamborghini, pessoal, a nossa Galhardo, Galhardo. Isso aqui é Galhardo, tá muito avançado nas polícias. E eu quero fazer isso aqui, nesse post carreira, do início, logo do nível 1. Em nível 1 a gente já tá, né? Mas logo, logo que vai pegar o nível 2, pessoal. Então, beleza. Vamos só agora esperar aparecer outro carro de polícia aqui, ó. Porra, não era pra matar essa polícia, véi. Beleza. Logo, logo aparece outra. E o nível 2 também, pessoal. 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 Coloque o trânsito em cima. Coloque-o! Coloque-o! O trânsito está perdido. Ah, o trânsito de trânsito minimal. O veículo encontrado. A unitar. O trânsito de trânsito. Temos um trânsito com o trânsito. O trânsito de trânsito. Tiremos no trânsito de trânsito! Tiremos no trânsito de trânsito. Testemunho! Tiremos no trânsito de trânsito. Cadê ela? Porra! Ela fugiu de mim, véi! Tranquilo? Mano, eu fiquei com medo de matar aquela polícia ali. Opa! C2-4, north of your chase, Peter, S.A.P. 2-7, copy, likewise. Um, I got units on my point. We're coming in hard and fast. Um, also go 3. Yeah! 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 Atenção às unidades do estado, as condições de 3. Deixe-me a atingir aqui, você deve estar bloqueado. Vamos, vamos, vamos por a pinta. Atenção às unidades, a patrulha do estado, assustando o comando. Seguindo. Vamos alcançar o bloqueio. Beleza. Já já aparece o nível 4 de perseguição. O nível 2 já foi, já tem hora. Vamos já no nível 3 de perseguição, pessoal. O nível 3 de perseguição é o nível 3 de perseguição. O nível 3 de perseguição é o nível 3 de perseguição. O nível 3 de perseguição é o nível 3 de perseguição. Ah, pode confirmar que estamos autorizados para usar NEPs e... Profeitos, perseguição para o robô. Pega-se, vamos de novo. Pega-se em perseguição. Código 6 ainda no nível. Beleza. 10-59. Estou... Estou... Estou a força de marcar a rua. Estou... 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 A jeder vai você virar o Nerf. Estou... Alguém o OUTRIC! A onu viciou! Estou tranquilo... Não! Não caia! Você tem que me acertar! Nós vamos parar! Ah... Eu fui derrotado e acho que você vai sair. Não! Não caia! Você tem que me ajudar! Nós vamos parar! Seguindo, você está agora em condições de 4. Não vai parar. Eu vou botar um bloco. O fogo está vindo muita policia, né? Acabou! O Spikes está no meio! Vamos do fogo, talvez! debaixo do fogo Velho do arredo é sempre para superar ter luzinha, ter luzinha! Boa, pegou bem no meio, véi. Agora tem que destruir umas, bicho. Caramba, ainda cai errado, véi. Beleza. A gente tem que ser preso aqui nessa parada. Oh, que porra! Oh, que porra! Oh, que porra! Oi, moço! A gente tá vacilando demais aqui, pessoal! Vamos dar o fora daqui. Vamos por aqui. A gente tá vacilando demais, véi. Tô com medo de a gente ser preso aqui nessa parada. Tonto, super mal a metal nelasico. Tonto. Tonto, eu vou tirar. Me ensinou. Tonto ao final doi. Tonto, né? Ali foi o carro delas? Unidas, vejam seus 20s. Temos o Spikes no meio da rua. Um suspeito evitou os Spikes! O avião do Spikes, o avião do Spikes, o avião do Spikes, o avião do Spikes. O dois foram se torcer com eles. No antes, vou ter com o diferencial. Acorde deixar que você fale de um atalho naيرة. Unidas, derrotá vejam seusowi. A gente está vendo um helicóptero agora. Só que eu não quero helicóptero, eu quero que chegue a viatura aqui para a R3K. Só que eu não quero helicóptero, eu quero que chegue a viatura aqui para a R3K. A R3K, a R3K, a R3K, a R3K, a R3K, a R3K. A R3K, a R3K, a R3K, a R3K, a R3K, a R3K. o 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 ok o 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